As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico aqui sonhando acordado O antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dom É que o carinho as vezes cai bem Eu tenho meus segredos e planos Secretos Só abro pra você, mas nem vem Porque você me esquece e sonha E se eu me interessar por alguém Se ela de repente me engana Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que minha mãe só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que minha mãe só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Fala que minha mãe só quer 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 que minha mãe só Obrigado.